Hoje, 29 de outubro, é o Dia Nacional do Livro. A data celebra uma das invenções mais enriquecedoras do ser humano, o livro, que é uma fonte inesgotável de conhecimento. E você sabia que incentivar a leitura entre as crianças é fundamental para ajudá-las a interagir com o ambiente onde estão inseridas e a compreender o mundo? Além disso, uma boa leitura ajuda a ampliar o vocabulário. A escritora Palmira Heine vai falar um pouco sobre esse universo. Palmira, explica pra gente. No mês de outubro, a gente tem várias datas que vão estar fomentando a questão da leitura e do livro. Eu destaco uma das mais importantes, que é o dia 29 de outubro, em que a Família Real, em 1810, chegou no Brasil e trouxe a primeira biblioteca nacional que foi fundada no Rio de Janeiro. E, a partir daí, o Brasil começou a desenvolver uma cultura de bibliotecas. Então, o mês de outubro é um mês muito importante para a questão da leitura, não só pela questão da criação, por exemplo, da primeira biblioteca nacional, mas também por leis. Algumas pesquisas têm mostrado que a quantidade de livros lidos por crianças na faixa etária de 5 a 10 anos é bem pequena em relação a outros países. Então, essa média tem sido entre 4 a 5 livros por ano e, muitas vezes, leituras que são indicadas apenas na esfera escolar. O que a gente vê com isso é que as famílias têm um papel muito importante no fomento desse hábito de leitura, porque a família leitora também forma crianças leitoras. As crianças, principalmente crianças e adolescentes, passaram a ficar muito mais tempo na frente dos tablets, na frente dos celulares e, muitas vezes, os livros físicos ficaram um pouco de lado. Mas essas tecnologias estão aí e nós temos que usá-las de maneira que possamos ajudar também a fomentar essa atividade de leitura. Então, podemos usar as tecnologias, por exemplo, para incentivar as crianças a lerem livros digitais que adequam outras linguagens, não só as imagens, mas sons, áudios, outras imagens lúdicas que podem atrair o olhar da criança. Também usar a tecnologia para fazer com que as crianças assistam, por exemplo, programas no YouTube, como cotação de história, como comentários sobre livros, para que essas crianças possam ser estimuladas, até mesmo usando a própria tecnologia. Legenda Adriana Zanotto